Salve, família! Só passando aqui pra lembrar você de conferir se você tá inscrito no canal. A meta é chegar até 150 mil inscritos no final dessa temporada nesse canal de cortes. Então, mano, dois segundinhos, vai aí embaixo, se inscreve e ativa o sininho, vai tá me ajudando a realizar essa meta absurda. E não esquece de deixar o like também, né, família? Muito obrigado a todo mundo que me apoia e joga nos meus mapas. Tamo junto, família. O Ed, lançou o mapa da Pro Builders agora, bora testar um de late game? Guys, lancei o mapinha da Pro Builders agora, vou testar com vocês de late game, tá? Flash Storm, nome do mapa. Tá na fase beta, então pode ter vários bugs, tá? A gente vai arrumando com o tempo, mano. E aí, cadê você? O azul, o azul. Não, calma, calma. Olha isso, mano. Entra, 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 entra. Para, não. Fica, 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 fica. Não sai, não sai, não sai. Fica aqui, fica aqui. Aí, bora, Ed, bora. Aí, aonde? Ali, ó. Você rouba, tá, as paredes. É minha aqui? Vai, vai. Olha, eu acho que o cara vai vir em costas, velho. A parede é minha lá na frente. É, nas costas? Não. Chega aí, chega aí, chega aí. Pena. Saiu, saiu, saiu. Tem um cara morto aqui, vem cá. Bora. Fala aqui, fala aqui. Aqui, ó. Em cima. Vai dar full box, velho. Correu. Você. Nossa. Opa, isso, opa, isso. Max. Boa. Tem um piso lá. Aqui, ó. Opa, isso. Em cima, em cima. Arroba, arroba, arroba. Arroba, arroba, arroba. Tô curando. Beija, 90. Aqui, ó. Matar os caras ali, ó. Porra, ó. É o cara quebrou, né, que dá uma foda. Ô, velho. Ah, porra. Boa. Opa. Que bom, mano. Nice, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. 3HF. Opa. Correu. Passando um slurp, tá? Assim. Ah, ok. Os dois? Matei um herói. É, matei um herói. Outro é um herói. Outro é um herói. Outro é um herói. Ó, o cara lá no loo. Tem um cara aqui embaixo da gente. Nossa, o safe tá rápido, hein? Tá mesmo. Olha, tá muito rápida a safe. Essa daqui tá muito rápida. Que nem faz safe aqui, véi. Nossa senhora, que isso, véi? Muito rápida. Nossa. A moving zone tá surreal de rápida. Nossa, tá muito rápida a moving zone, véi. A moving zone tá muito rápida. Ah, porra. Que muito. Para aqui embaixo. Tá segundo lá, mano? Vem. Me deu full piece. Vai estar na cara. Ah, previsível. Ele ia, mas você quebrou ele antes. Aí, eu ganhamos. Ararrão. Ararrão. Tô indo a garganta, Major. Salve. Entra no azul, entra no azul, entra no azul. Oxi, 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 oxi. Nossa, nossa. Vem, vem, Adivine. Tô te seguindo, tô te seguindo. Amarela, amarela, amarela. Nossa, 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 nossa. Ah, 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 ah. Vem, vamos, Major. Hum, olha. É, ele. Ó, o cara que embora. Ó, o cara que não vem. Pra já, né? Bora, bora. Vamos, chega o cara nosso pra ir. Ah, bora. Como é que é que eu... Oh, dá pra pissar, dá pra pissar. Nossa, velho, que bagulho lixo essa pistola, velho. Tô comigo. Tá roubando ali o retardado. Você tem que ganhar mais espaço, velho. Sim, é bom. Subi, 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 sede. Batei? Peguei. Ah, eu fiz isso aí, velho. Segura aqui, segura aqui pra mim. Tô segurando a parede. Calma, spam do caralho, tá? Meu Deus, cara, não é possível, velho. Pegando aqui atrás, ó. Segurando os caras, spamando aqui, velho. Ó aqui, Ad. Eu fiz outras boas. Cadê? Cala aqui, cala aqui. Tem cara aqui, ó. Só direita, só direita, só direita. Ai, cara. Vem pra cá, vem pra cá. Tá. Vou te cuidar. Ó, pistola já. Aqui, ó, vai. Não consegui quebrar. Desmigo. Você. Tem um cara aí, tem um cara aí. Comenta. Voltei, voltei. Volta mais, volta mais. Putaria do caralho, velho. Vou ter que passar água, né? Aham. Também prepare, também prepare. Relaxa. Parelhos dos nossos aqui, ó. Sem. Ó, sem. Vai estar tudo aí, cuidado. Posso, 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 posso. Tem? Cinquenta e seis. Cala nas suas costas, cala nas suas costas. Vai estar tudo aí, velho. Ah. Tá, velho. Uma doce melhor, velho. Uma sub também. Que pisse. Oh, meu Deus, bro. Bele pisse contra. Bebe de luck, tem spray. Corre pra caralho, velho. Sefe tá dando muito dano também. Tá dando lugar, hein? Nerfado, dano da sefe, eu acho. Olha o peixe, porra. Atire. Pelo da puta, velho. É, vei. Deixa eu tirar uma passarete sem é fácil. Totalmente. Deixa eu tirar uma manhã de boa. Ah. Tinha que fazer, não. vai qualquer qualquer lei eu quero que venha aqui velha o que eu o cara que edipe na frente aqui 0 Ó Posso, posso, posso Duzentos Vamo lá Pupice Porra, eu? Pupice, Ed 150 Boa Tronto, 100 Boa Verdito Trolei legal, véi Pega o espaço dourado aqui Ó Não consigo, não dá pra abrir o inventário Não dá pra abrir o inventário pra dropar, véi Não dá pra abrir o inventário pra dropar a loot Dá pra gente tá pra baixo e me ressar se quiser aqui Tem muita box de metal Cadê o suco, dropa? Vou levar também Ah, eu tenho um suco pra levar Ó, pronto O Kner Faust mete, né? 5-5-5 é paia, né? Ah, eu achei louco Não dá pra quebrar, não dá pra quebrar a estrutura do mapa Não dá, não dá Isso é de propósito mesmo, não é bug não E por que é de propósito? Por causa de um bagulho aí, véi Depois eu explico que eu não posso falar agora Mas depois eu explico Ó, só me preocupa aí Mas tipo, é de propósito E o quêque... Não quero me interessar Não quero me interessar Não quero me interessar Pô, o céu é o time. Agora dá pra ver, Zona. Cara, aí? Sim. Ó, aqui. Deve-deve-deve. Cara, filha da puta, velho. De vida, aí já. Matei. Tem uns caras fodendo pra caralho. Descendo neles. Tá. Tex, dedo. Beijo. Beijo. Será que tem mais um guruzinho? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.